Olá pessoal, você é um profissional de finanças em busca de crescimento e destaque na sua carreira? Então você está no lugar certo. Apresento a vocês o curso de FP&A oferecido pela Faculdade PECAF. Um curso inovador e transformador que irá impulsionar sua carreira. Nosso curso é oferecido 100% online, com aulas ao vivo e interativas. Você terá acesso a uma metodologia dinâmica que combina teoria e prática, trazendo conteúdo atualizado e desafiador. Com o curso você irá aprofundar seus conhecimentos em análise financeira, desenvolver habilidades práticas essenciais para a tomada de decisão estratégica e contar com a experiência de profissionais renomados do mercado. Não perca a oportunidade de impulsionar sua carreira financeira com uma formação sólida e atualizada. Estamos ansiosos para recebê-lo. Prepare-se para se destacar como profissional estratégico e visionário na área de finanças.